Bom dia, pessoal! Bom dia, meninos e meninas! Iniciando mais uma parte da faxina de Natal. Ai, vou fazer só o que tá faltando, né? Aquela mega faxina, mas é pra deixar a casa mais limpa, né? Então, eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu vou limpar essa parede em cima da geladeira. É o que eu pretendo fazer. Se eu conseguir fazer mais alguma coisa, eu mostro. Se não, não. Mas a ideia é lavar essa parede aqui e limpar na geladeira. Ó, aqui eu coloquei os legumes pra fazer uma papinha pra Luna. É só cenoura, picada e mandioquinha. É pouquinho, porque eu tô fazendo aos poucos. Não tô congelando nem nada. Isso aqui dá pra hoje e pra amanhã. Estou editando o vídeo. Pia tá assim ainda. Já coloquei roupa pra lavar. A Vita ali pôr no desenho pra Luna. Ela tem que dar bom dia, meninas. Ela tem. Dá bom dia, minha fia. Dá bom dia, minha fia. Ela tá me esperando. Dá bom dia, dá. Dá bom dia, rapaz, menina. Dá, princesa. Dá. É, vai ficar aí pra mamãe limpar a casa. Vai. A gente é na casa da minha irmã, na formatura da Bruna. Só que, meninas, tá chovendo muito. Não dá pra ir de ônibus. Se meu pai for a tarde que ele disse que ele iria, nós vamos juntos. Se ele não for, não teremos como ir. Tô um pouquinho barrigudinha. Preciso fazer exercício. Mas deixa pra sair na tarde novo. A gente começa com os exercícios aí pra entrar nos eixos, né? Então é isso. Tô assim, básica. Bora cuidar da casa. Bora cuidar da vida. Da vida, mamãe. Essa menina é muito ser vergonha, gente. É muito ser vergonha esse criança aqui. É? Você vai ser vergonha? E ela gosta das câmeras. Ela sabe que tá gravando ela. Ser vergonha. Então bora começar a nossa faxina de hoje. E ela gosta das câmeras. E ela gosta das câmeras. E ela gosta das câmeras. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto